A 120 na estrada O som do rádio ligado, coração despedaçado Eu vou na estrada da solidão Se ela soubesse o que eu sofri Quando me disse adeus Ela jogou minha aliança E toda minha esperança no chão Levou cada sonho bom E agora sigo sozinho Na minha estrada de espinhos Eu vou Sofrendo sem seu amor Se ela soubesse o que eu sofri Talvez pudesse voltar pra mim Mas cada dia É distante dela Aumenta mais a saudade e a dor Vem meu amor Volta pra casa amor Vem meu amor Volta Pra mim Se ela soubesse o que eu sofri Talvez Talvez pudesse Talvez pudesse Voltar pra mim Mas cada dia É distante dela Aumenta mais uma Aumenta mais a saudade e a dor Aumenta mais a saudade e a dor Aumenta mais a saudade e a dor